Música Hello, hello, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido Chegamos aí a parte 22 da maior história do momento Então assim, gente, se prepara porque a risada vai ser certa agora Vocês vão morrer de rir, tem muita coisa boa acontecendo nessa história Tem reconciliação, esse é um breve spoiler E tem muito romance, muita comédia Então, se vocês querem que eu continue essa história 200 comentários é a meta pra eu postar já na próxima parte de amanhã Não se esquece, deixa o hype se você tiver disponível O like, se não for inscrito, se inscreve E bora pra parte 22 Esse tom de azul fica bem bonito em você Parece uma quadorna chinesa Come umas nozes, elas fazem muito bem pra saúde Vou descascar pra gente Aqui Come um pouquinho, pode ser? Hum? Estamos a estacar zero Não vai falar nada? Vai ficar em silêncio? É isso mesmo? Tá tramando alguma coisa? Tá? John Eu tava apaixonada por você É exatamente o que eu nunca diria Na verdade, eu não quero ouvir o que você tem pra dizer Eu sei muito bem o que pode ser resolvido e o que não pode ser resolvido nessa vida Não adianta insistir, porque Acabou O que a gente tinha? Exatamente, acabou Acabou tudo entre nós dois Não tem mais nada rolando Acabou Você não tinha dito que não queria ficar comigo? Não tinha dito que ia me deixar pra morar fora? Qual é a sua, hein, John? Me diz o que você quer agora, porque eu não tô entendendo Porque você tá perdendo uma mulher que ama você Acima de qualquer coisa Até acima de si mesma Tudo por causa do seu orgulho e da sua arrogância Eu não vou continuar passando por isso Eu vou embora Eu entendi o que quis dizer Eu sei Você tem razão, Sané Eu sinto muito, por favor Agora senta aqui um pouquinho Tá bom E não é legal tomar decisões de cabeça quente Mas a cabeça é minha As decisões são minhas e vai ser do jeito que eu quiser Claro, pode ser como quiser Mas nenhuma decisão agora vai parecer correta Você me deixa maluco, Sané Vive se colocando em situações difíceis Gente, que surto foi esse do John? Ele quis dar um de máximo de 365 dias Pegou a Sané e levou ela, né, na força Na força, porque ela não queria ir, né Eu achei tóxico Eu achei tóxico Ela tá falando que não quer Não quer, né, gente É aquele bordão icônico que tá espalhado aí pelos quadros do mundo Não É não E eu que tenho que resolver Porque eu não quero ficar pensando nisso o tempo todo Senão eu vou ficar doido da cabeça Eu vou perder a cabeça Eu acho que é melhor você... Onde você quiser, eu nunca disse pra você ficar Para, assim eu vou ter que te amarrar, Sané Amarra! Faz o que você quiser Eu já tava amarrada a você mesma Eu só não conseguia perceber, tá? Se quiser Só pra melhorar o clima Ué, chega de briga, Sané Vou fazer um chá pra gente, pode ser? Eu não quero nenhum tipo de comunicação entre a gente A minha irmã deve estar muito preocupada Por favor, me dá o meu celular logo, vai Deixa eu pelo menos mandar uma mensagem pra ela O mínimo que eu posso fazer Fica preocupada Por que fazer isso se você tá segura aqui comigo? Se você quiser, eu penso pro meu irmão Vou mandar uma mensagem pra ela explicando a situação toda Vou mandar uma mensagem pra ele Só pode Mas que tanto oxigênio tá te deixando desnorteada Pois é, é esse clima de montanha aqui O que que é isso? Onde é que você tá indo? Só pode ser brincadeira, viu? O que que você tem a ver? Já Abre essa porta! Abre, idiota! Olha que surpresa aqui mesmo Como é que você usa isso? Eu vou dar um jeito Gente, mas a Saninha não se contenta Ela faz besteira lá na empresa Faz besteira na cidade Faz besteira no campo de gelo E agora ela vai fazer mais uma besteira agora, né? Pelo visto, gente, ela não se contenta Ela apronta 24 horas por dia Que ela tem um espírito de criança Nesse corpo dela Não é possível Ela é eternamente uma criança Sabia? Pra onde você tá indo, hein? Pra onde? Eu sou muito boa, né? Estou andando bem de frente O que que aconteceu? Ai, não pode ser O que que houve? Eu tô ouvindo a sua voz Olha pra cá, Saninha Eu não acredito nisso Você tá aqui mesmo Parece até brincadeira De onde foi que você saiu? Tá bom, pode me soltar Tudo bem, o seu desejo é uma ordem Na motoneve, eu ouvi Tá sem gasolina Ah, tava sem gasolina? É, se não tem gasolina A gente podia encher o tanque E voltar pra lá com ela Ah, você quer encher o tanque? Ah, claro, tem vários postes de gasolina por aqui Pra onde é que a gente tá indo? Eu não tô entendendo nada A gente se perdeu, né? Você tava perdida Agora conseguiu fazer com que eu me perdesse também Bem no meio da montanha Pega, prove isso aqui O que que é isso? É uma frutinha, pode comer Tá querendo me envenenar não, né? De onde você tirou isso? Ajuda a regular o açúcar no sangue É uma delícia E é encontrada aqui No meio de toda essa neve? Talvez seja por isso que eu tenha vindo pra cá Agora eu tô entendendo tudo E eu não vou incomodar Eu tô meio tonta Será que não foi por causa das frutinhas? É, hein? Não é porque você fala demais Se você fala muito Se você ficar quietinha Não, é o meu queixo batendo Achei que você tinha falado alguma coisa Ah, desculpa Você não tava preparada pra ser sequestrada O erro foi meu Meu perdão Por ter atrapalhado os seus po... Eu amo que nem o John se leva a sério Porque ele sabe que a Sanei tá fazendo besteira Ele já responde ela assim Deixa a vida me levar Vida leva Ele já assim Ai, meu Deus Realmente não adianta falar nada com a Sanei não Porque não tem jeito Ah, não está? Será que isso é um pássaro? É? Que tipo de pássaro é esse? Você que entende de pássaros Você que me diz Mas eu não sei que pássaro é esse Olha ali, ó Tem um macabano A gente pode passar a noite ali Ai, mas tá muito frio aqui É sério Agora eu tô começando a ficar com medo de verdade Não se desespera, Sanei Se você entrar em pânico Seu corpo não vai conseguir consumir oxigênio Ótimo A gente pode passar a noite aqui Mas que maravilha Quando eles... Quando eles migram e passam por lábios congelados Eles se revezam pra poder inflar Pra que os parceiros não morram congelados Quando você tem um parceiro que bate as asas práticas e esteja do ar congelante Você não é capaz de deixar ele Vamos nos revezar pra Bami O que acha? Eu fico na guarda Dá licença Quando for a minha vez Você me acorda Pode ser? Boa noite Já Já tô aqui Bom dia Ah, bom dia Você que fez esse café? Não, não fui eu não Então quem fez? Já fui eu que fiz Tem uma loja A gente tá perto do nosso chalé Caramba, não acredito como a gente deu sorte, né? Isso tá tão gostoso Eu só tenho certeza disso Você vai muito bem, Zanel Já o que você fez não foi legal Para de se preocupar com isso Por favor, sente só o aroma Nossa, olha só Eu já imaginava Que ele não ia acordar ela pra poder revezar, né? Que ele ia deixar ela ter um sono tranquilo O Jen, ele quando tá estressado Ele é um ogro Ele dá cara fora na saném Quando ele tá com raiva e tal Mas quando ele é um príncipe Ele é o príncipe Que ele é muito gentil e tal Eu gostaria que ele fosse assim o tempo todo Mas a gente sabe que é muito difícil Quando a gente tá com raiva A gente raciocinar Né? Então eu acho que dá pra melhorar isso ainda Que maravilha Agora em diante vai ser difícil Você ter acesso a essa maravilha Tô abissão Então eu vou falar Tô com ele Trenões Vamos andar de trenó Por favor Você que pode dizer que não é criança? Isso é coisa de criança Você é criança, sim Não, eu não quero mais Ah, eu não acredito Você não sabe andar Quem? Você deve estar com medinho de cair E quebrar alguma coisa Não é isso? Fala a verdade Quem? Eu já apostei com raiva de trenó Lá no bairro Quando nevou O filho do seu Armet Ficou em segundo lugar E eu em primeiro Pessoal, os trenóis chegaram Obrigada Queria me ver isso que ando, né? Vou te mostrar como é que você faz Dois Três Eu vou cair Talvez mais uma vez, né? Claro que não Salve aí John Mas você que me empurrou E aí eu caí É que você estava rápido de lá Não, por que você me empurrou? Tinha que fazer alguma coisa Tem chocolate quente? Ai, é com creme, né? Olha, quando eu era pequena Eu espalhava mel na neve E depois comia Como é que se chama isso? Eu esqueci Mas agora não vai dar pra fazer isso Porque a neve não tá limpa O que que tem? Esse nada Ficou sujo A sua boca não tá suja Ai, gente Sinceramente Vou ter que ficar repetindo isso Até o final Até a última parte Gente, olha a química desse casal Só na parte assim Limpando a boquinha dela Ela limpando a dele A gente fica assim Meu Deus Que coisa maravilhosa Quero viver isso Né? Quem tem um relacionamento Quem não tem Todo mundo tá apaixonado assim E quem não tiver Não fique aí na sua casa Porque aqui não nada faz sentido E aqui na minha casa Todo mundo ama a John E sai bem Deixa eu tocar Não, pode ser importante Deixa eu tocar Deixa Atende Não Cara Não, não Não, não Ah, é uma pola É brincadeira Como é que é Eu já disse que eu tô bem Fica tranquila John Como é que você não quer Que eu me preocupe com você Você parecia um maluco Pegou essa nena E levou ela embora Na frente de todo mundo Me fala Onde é que você tá E o que é que você tá fazendo Desculpa, claro Vai, eu vou te falar Tá bom, John Eu entendo Mas você não precisava Ter agido daquele jeito Eu não sei ainda Eu volto quando terminar aqui Aí a gente conversa Sobre o seu livro Pode ser? John, não esquece que a gente Só tem mais dois dias pra ver isso Antes da viagem pros Balcãs Eu vou desligar Eu tô entrando aqui num túnel Tá fal... A ligação Não, tô ouvindo Por que que você tá tão ofendido Por eu ir à feira com ele? Eu não fico te enchendo de perguntas Quando você atende as ligações Daquela sonsa da pola Aí você devia fazer isso Pergunta Pode perguntar o que quiser Eu sempre respondo tudo Que você me pergunta Pra atrapalhar, gente Fica essa merda Que ela já atrapalhou Quando ela liga Você atende logo Pra ela não ficar preocupada Mas quando eu quero ligar pras pessoas Você não gosta Esse seu jeitinho O aplicante me irrita Eu só vou pra outra cidade Você vai embora pros Balcãs pra sempre E você vai com a pola Qual é o seu problema? Vamos se catar, vocês dois O quê? Para de falar besteira Mãe Estou aqui, filho Pode entrar O que que houve, mãe? Gente, essa viagem dos dois Né? Pra esse lugar na neve E tal Tá sendo icônica Tá sendo um alívio cômico Eu acho que é o Up Que a novela tava precisando Porque nas últimas partes aí Deu uma repetitiva Ficou um pouquinho cansativa Mas assim As partes dessa semana Tão prometendo entregar Tudo E tá entregando, né? Porque só essa viagem aqui Eu já tô amando Tudo bem? O meu irmão me ligou Eu pedi pra ele não falar pra você Como é que eu não ia falar pra ele? Ah, eu liguei pro hospital E a assistente do médico disse Que pode ser um rastreador Não me diga Tá sentindo cansaço? Viu? Não precisava ter vindo Não é nada grave Eu falei pra ele não dizer nada Eu não tô te entendendo, mãe Você disse que tava no hospital Foi por isso que eu liguei pro John Acho que eu não saquei o que você fez Eu vou pra agência, Mare Vem junto? Olha aí, eu vou com você Olha, eu vou indo Eu tenho bastante trabalho Olha, tá uma delícia O que eu fiz? Obrigada, filho Oi, John Pode conversar? Posso sim Eu não esperava que viesse Olha, peço desculpa Por ter deixado você preocupada Obrigada por se explicar Eu te desculpo É claro que eu te desculpo Mas eu fiquei com o coração na mão, John É claro E agora você já resolveu Essa urgência que tinha entre vocês? Tá tudo indefinido Eu não sei direito Não sei mais de nada Tudo indefinido? Então você tá querendo dizer Que isso vai interferir na sua ida aos Balcãs? Depois falamos disso Não temos outra coisa Isso, mais pro lado Vamos colocar ali depois Pode ser? Pronto, chega mais pro lado É que tá tampando a luz Obrigado Vamos Ah Você não começou a tirar as fotos ainda? Sane, eu tô fazendo o setup inicial Isso leva tempo Você me desculpa Mas são muitos detalhes Pras fotos serridas Gente, a Sane já acorda assim Ai, eu vou perturbar o John Porque ela já chegou na empresa Já foi lá perturbar o trabalho dele E o John, assim Ai Com cara de pouquíssimos amigos Pouquíssimos mesmo O que eu quero? Até de noite? Não, John Não vai dar não Eu também tenho um voo pra pegar hoje Eu vou pra Esmir com o It E eu não posso atrasar Me desculpa Mas o senhor também tem um voo hoje Não tem, seu John? Vai pra Belgrado, né? Que beleza Que coisa boa Tô torcendo pro senhor não chegar atrasado Muito obrigada Estamos mais perto do lançamento do livro É que tá todo mundo bem ocupado E a gente vai viajar Você também vai A gente não pode se atrasar Sonia, a gente vai direto pro aeroporto Você trouxe a mala? Trouxe Adeus John, John John, você pode esperar? Peraí Olha, tô te chamando Você não me ouviu? Eu tava perdido em pensamentos Você vai pegar Um voo direto, não vai? Então Vamos nos despedir Mas eu só queria dizer pra você Que eu vou Eu vou Eu vou pra lá Assim que eu puder Talvez até no mês que vem Voltei atrás da minha decisão Já foi Já informei a Londres Mas por que você fez isso, John? Eu percebi que eu não tô pronto E a Polly assim Já é um caso que eu larguei de mão Não quero nem comentar mais sobre ela Sabe? Que tá cansativo Uma mulher dessa Ficar atrás de um homem Que tipo Gente, ainda tá Se juntando com a mãe do John Pra poder fazer uma coisa Pro John ficar com ela Amiga, se o John não ficar com a Samen Ele não vai ficar com você Ele vai arrumar qualquer mulher Ali do outro lado Mas ele não vai ficar com você Porque ele já teve um relacionamento com você E ele não quer mais você Tá? E aí Por qual motivo Você pode perguntar pra ele Ou Né? Fazer uma psicanase Ir pro psicólogo Que você tá precisando Pra ver se lá Você encontra seu amor próprio Pra fazer isso, Polly Eu não devia ter aceitado Desde o início Mas agora Eu tô indo pro aeroporto Eu vou pra casa da Serra Ele desistiu Quem desistiu? O John Acredita nisso? Tava tudo pronto Ele desistiu Você acredita nisso? Polly, senta aí Me conta isso direito Mas primeiro se acalma, tá? Você tem certeza De que foi isso que ele disse? Sério? Eu tenho certeza Eu falei Você não ia pra esmerda? Eu não fui Mas por quê? Me segura Eu não consegui Eu Soube que você não ia viajar É O que aconteceu? Eu descobri que você não ia Vem cá Que bom que você não foi Você também não foi Eu não consegui De agora em diante Então Chega de Smir De Balcãs De Madagascar De Amazônia Não vamos mais ao lugar Só nós dois Ai que delícia Tiveram Ainda bem que ela descobriu Que ele não foi E aí deu tempo De ela não viajar E ir lá ficar com ele E daí eu acho que agora Vem uma reconciliação Vem pelo menos Os momentos de suspiros Pra gente Do casal assim Em sintonia completa Juntos aqui Juntos aqui Concorda Do que você está falando? Querida Não se preocupe muito Com o fato do John Não ter ido para os Balcãs Mas Sanem e o Yit Não estão indo para Smir O John foi contra essa viagem Desde o começo Lembra agora É torcer pro Yit Ah É o Yit Ficando Alô Yit Olhem Tudo bem? Eu tô vendo Você não devia estar no avião agora Ou é engano meu? É Só que a Sanem desistiu Ela não veio comigo Mas como Como assim? Ela simplesmente Não foi com você? É Ela pediu desculpa Ninguém aqui é imaçante Já sabemos o motivo Essa história Acaba aqui Dona Omar Porque eles estão juntos de novo Eu tenho certeza Se acalma Se acalma minha querida A história de vocês Não acabou ainda Se você não estiver pensando Em desistir É claro É sério querida Vai mesmo deixar uma mulher Como a Sanem Ganhar de você? Ai que cheiro gostoso Eu adoro chocolate quente O que eu faço com cacau e creme Fica uma delícia Tchau Minha mãe tá ligando Ué é claro Ela é mãe É o que elas fazem Atende ela Tá bom Então você fica quento aí Oi mãe Sanem onde você está? Como assim mãe? Onde é que eu estaria? Alguém falou alguma coisa? Mas não deu mais nenhum pio Ah mãe É que o aeroporto tava lotado Tava cheio de controles de segurança Meio perigoso né Não dá pra confiar em mais ninguém Hoje em dia E aí eu achei melhor Chegar no hotel primeiro Pra depois poder ligar pra senhora Alô? Eu achei que tinha caído a ligação O sinal aqui é péssimo Mas enfim O tempo aqui tá mediano Não tá quente nem frio É típico de março mesmo Uma delícia E aí é aquilo né gente Eles tão lá A Sanem como sempre mentindo Pra mãe dela Mas A mãe do Jan Já tá lá com a Polly No restaurante Não aceitando O que tá acontecendo E já querendo armar Pra separar eles dois né Porque assim A vida delas Sem Jan e Sanem Não tem sentido Porque elas vão fazer o que da vida? Né A vida delas é Armar contra Jan e Sanem Se não tem Jan e Sanem Elas não tem vida né O que tá pensando? O que passa nessa sua cabecinha? John eu te amo muito Eu também te amo muito E a gente não vai desperdiçar Não se preocupe Nunca mais eu vou te deixar tá? Criança é assim mesmo Acredita em qualquer coisa Eu achava que a terra era plana Quando eu era criança Sério? Até os adultos acreditam nisso Ah não Eu falava que era plana Um homem é net Tá falando sério é? Eu gosto muito de homem é net É eu também Eu tenho uma pergunta Quem veio primeiro? Ovo ou a galinha? Eu sei lá Nem vendo desse assunto Ai esse homem é um amor O que é um amor aí hein? Ninguém Então pensa um pouquinho mais Pensa aí e me responde É você O Quentinhas Eu fiquei na padaria Esperando elas saírem Só pra você Tá vendo? Eu vou sentar então Tá bom Eu vou arrumar a mesa Eu vou arrumar a mesa Tá eu vou servir o soco Você foi roubar com o JJ? Ele deve estar preparando O seu chá na agência Bem que a gente podia ir junto Não acha? Sabe eu também não quero não Queria que a gente pudesse Ficar aqui pra sempre Boa ideia A gente fica aqui Desliga os celulares E deixa o mundo inteiro desabar Ninguém vai conseguir falar com a gente Como é que vai ser? Ah eu uso minhas habilidades de oratória Eu começo a fazer a minha defesa Um discurso muito emocionante E o que você diria pra ela? Eu diria a ela que Eu amo muito a filha Eu amo que o Jansen é no último romântico Preparando um café em cima da manhã Indo na padaria Comprar um sacão de pão quentinho Gente pão de sal quentinho Com um ovinho mexido na manteiga Chega a manteiga derrete Dela Que eu tô apaixonando E o que que é? Uma coisa que tem Que tem cheirinho de amor Sei Você vai poder tomar o seu chazinho Não Não é qualquer chá Eu sinto falta do seu chá Depois que você saiu Eu nunca mais consegui tomar um bom copo de chá no escritório Todos os copos estão tristes Primeiro vamos preparar um bom chá Eu vou voltar pra agência? Ué É claro Sem dúvida Mas eu não quero sair da editora, John Eu não posso voltar Eu tô trabalhando no meu livro Tô aprendendo um monte de coisas novas E além disso Eu não posso fazer isso com o IT Quem é o IT? Quem é esse sujeito? E pra provar pra você que eu tô calmo Eu vou parar o carro E mandar ele lá pra Madagascar Lá pro meio do nada Pra ele ficar com aqueles pinguins E não me olha desse jeito É isso aí John, ele é meu chefe É meu novo chefe John Será que você pode se acalmar? Não dá pra conversar assim A gente tá brigando Daqui a pouco a gente se separa de novo Tá bom, eu tô calmo Não vamos brigar Porque você me ama Você não conseguiu me deixar Simples assim Pois é, eu te amo Pior que eu te amo mesmo Você sabe disso Você se aproveita Porque eu tô apaixonado por você Então por que fazer isso? Podemos dizer juntos? O que você acha da ideia? Hein? Dizemos que você já tá de saída Não tem que falar com ele sozinha Né? John 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 Desculpa Mas eu não posso decidir isso agora Eu preciso de mais tempo Por favor Deixa eu pensar no que eu vou fazer Tá ligado? Você tinha uma graça, sabia? Você também é Eu amo, né? Gente que não durou muito tempo Já estavam querendo bater boca Ir pra barraco A Sane até falou Calma que senão a gente vai brigar de novo Vai acabar brigando E é assim, né? Porque existe muito ciúme ainda Eu acho que tem que ser controlado um pouquinho Isso que alguns ciúmes são excessivos E não tem necessidade Acaba criando uma deck Acaba virando uma coisa maior E estragando o momento junto deles Vamos almoçar juntos hoje Tá, até lá A gente fica com saudade um do outro Eu sempre sinto saudade de você Até quando eu tô com você Eu sinto muita saudade Mas eu entendo o seu ponto Pra vocês voltarem a se entender, minha irmã Olha, nem eu entendi Mas a gente reatou A gente tá junto de novo Ai, eu fico tão feliz por você Graças a ela Eu tenho que ligar pro It Como é que deve estar a feira, hein? Não precisa Ele também não foi pras minhas Ele não foi à feira por causa de mim Acho que não foi por isso, não Ô, Leila O John Não quer que eu continue trabalhando aqui? Ele tá insistindo pra voltar pra agência Eu vou voltar pro meu trabalho Mas por que o senhor não foi? Não sei Eu queria conversar sobre aquele escritor de Istambul com você Olha, na verdade É uma surpresa pra você Surpresa pra mim? É, então Eu tava atrás de uma designer Já faz um tempão Ela tem muitas prevenções Ela tinha uma vaga na agenda pra essa manhã Aí eu não quis perder a oportunidade Tô assim Já fiz até o pagamento Senão ela ia dar as costas pro projeto Essa gente é assim mesmo Mas valeu a pena Porque eu tô muito animado com o seu romance Eu quero que tudo fique perfeito Eu quero que você tenha tudo do melhor Foi normal De novo a mãe do Jan dando conselho Que a Sanei não pediu Uma hora que a Sanei virar pra realidade Ela fala assim Tá bom, amiga Não quero falar com você não Não pedi conselho nenhum seu Não pedi sua opinião Aí talvez ela pare, né Ou talvez não Porque ela é sem noção Eu não entendi Não fui pra Esmirna Pra conhecer aquele escritor É disso que você tá falando Não, eu não pude ir Infelizmente eu tive um probleminha Não, não pude ir Isso é uma pena Você perdeu a oportunidade De conhecer o seu escritor favorito Eu sei Não tem problema Isso não está certo Está ouvindo? A senhora tá enganada Eu tenho um plano de carreira sim Se a senhora quer saber É mesmo? Coloca ele em prática Surpreenda Didi, escuta Bom dia, gente Oi Bom dia, amor Já tá você aqui de novo Com o meu homem Bom dia, Seneno Eu soube que vocês reataram o namoro Fico feliz por vocês Seneno, não faz essa cara Eu sei que trabalhar numa editora É difícil, às vezes Muita gente tenta trabalhar nelas Mas desiste Porque o trabalho é bem difícil Acontece, não é pra todo mundo Como é que é o negócio? Ué, por que? Você não disse que ia pensar? Eu disse Eu pensei E já tomei a minha decisão Eu vou continuar trabalhando lá Eu tô surpresa? É, eu tô muito surpresa Ah, então o It tava certo Sobre o que ele disse pra mim? O que ele disse? Por que ele tava certo? O que ele falou da Seneno? Olha, o It realmente confia muito na Seneno Eu acho que vocês estavam falando Do livro de culinária, né? A gente pode terminar ele E aí depois a gente discutir isso E aí, gente Bom dia John Olá, hein? It, eu tô vendo aqui As últimas mudanças Que foram feitas no livro Olha só Não vai dar certo Vem cá, Seneno Fica aqui Ele tá falando de você Só pra não me irritar Fica longe de ele John Você vai assinar um contrato Com aquele cara E nem me falou nada? Eu também não sabia do contrato Eu soube antes de vir aqui Você disse que ia pensar nisso tudo Isso é um erro, Seneno É um erro enorme Aquele lugar não é pra você Como assim? Se continuar trabalhando lá Você vai se arrepender Ah, e eu vou te dizer uma coisa Em letras maiúsculas e em negrito Eu não vou me arrepender É claro que vai se arrepender Eu não vou me arrepender Eu não vou Se exemplares Sabe quem vai estar do meu lado? Você! Agora vamos embora pra reunião Vamos Vai Bom gente, espero que vocês tenham gostado Dessa história maravilhosa Da parte 22 Se vocês querem amanhã já Parte 23 Comentem muito Vamos bater a meta de 200 comentários Saindo daqui também assiste o vídeo que eu fiz Jan e Sanen Não tem química E lá a gente pergunta e responde essas coisas Tá bom? Saia, assista outros vídeos Deixa o like, o hype Um beijão Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri